O que você está achando dessas novas danças do Brasil com a dança da bundinha, da garrafa? Se você podia dançar aqui também a dança da bundinha? Olha, em primeiro lugar, eu acho de um mau gosto tremendo. Eu acho de um mau gosto tremendo. Essa dança de bunda, dança de garrafa, quem fazia eram as prostitutas da zona. Eram as prostitutas da zona. No meu tempo de jovem é que fazia isso. Hoje as moças, as famílias estão fazendo isso, mas eu acho isso uma degradação. Eu acho que é mostrar uma coisa que vocês não são. Mostrar que a juventude não é. Eu acho que essa dança da bunda é uma decadência moral para o país e para o mundo tremenda. Eu, com 90 anos, eu falo de cadeira, porque eu não tenho mais pretensão de ser nada. Então, eu aconselho, antes que eu acabe, e antes que venha Sodoma e Gomorra, porque nós estamos seguindo a ela. Porque isso é um princípio de Sodoma e Gomorra. Uma mulher ficar acertando a xereca no bico da garrafa. Eu acho uma imoralidade. Eu acho isso uma falta de caráter. E a moça que faz isso está errada. Eu acho que devia ela ter moral, dignidade e não fazer. A ver se acaba com essa degradação de boquinha de garrafa e mexer. E mostrar a bunda como valor. Bunda tem muito valor para cagar. Bom, mais uma vez, quero agradecer por ter vindo aqui. Muito obrigada. Passou já o tempo, infelizmente, mesmo. A gente deseja saúde para você. Muito obrigada. Isso mesmo, que isso é a cabecinha, né? Sempre assim, em cima. Muito obrigada. E eu estou muito contente de estar no seu programa. É uma honra. Olá, no Rio de Janeiro está todo mundo esperando. E quando eu chegar mais perto da minha estreia, eu espero voltar no seu programa. Com o maior prazer. Um beijo. Muito obrigado a vocês todos por terem participado. Até segunda-feira. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí